Zé, Zézinho Barros, é só sucesso! Meu amor entreguei a você, já não resta mais nada a ninguém Eu só vivo para te querer, só a ti eu quero bem Muito embora em troca de tudo, me fizeste só em gratidão E te amar jamais deixarei, nem que a vida toda serei Um gatito da solidão Eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor Eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor Tentativas em diversas formas, eu já fiz para te esquecer Mas o meu coração não conforma, quanto mais sofre mais quer sofrer É inútil tentar outra vez, pois jamais eu te esquecerei Nem que eu seja bem menos que um traste Nem que aos teus pés eu viva de arraste Eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor Eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor Não seja covarde, fale só a verdade Ninguém é de ninguém Sou o dono de mim, sou mesmo assim Ser assim me faz bem Não sou de jogar, em matéria de amar Eu nunca perdi, mas não venha com essa De ser a dona de mim, porque já te esqueci Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Não seja covarde, fale só a verdade Ninguém é de ninguém Sou o dono de mim, sou mesmo assim Ser assim me faz bem Não sou de jogar, em matéria de amar Eu nunca perdi Mas não venha com essa De ser a dona de mim, porque já te esqueci Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Zézinho Barros, é só sucesso Parei, eu tenho que viver a minha vida Caminhar, caminhar com a minha cabeça erguida Colocar os pés no chão Parei, não pense que encontrei outra saída Tô cansado de apoiar do seu amor E sofrer na sua mão Tem pessoas que me dizem Que eu não fico uma semana sem você Que eu vou quebrar a cara outra vez Tentando te esquecer Mas na terra do meu coração cansado Já não brota uma flor Você pode se entregar pra quem quiser Eu aprendo a gostar de outra mulher Não vou mais pagar o preço desse amor Parei de amar você Parei, eu vou te esquecer Parei, de viver acorrentado em você E não sentir essa paixão Parei, de amar você Parei, eu vou te esquecer Parei, nem que eu tenha que matar meu sentimento E trocar meu coração Parei, eu tenho que viver a minha vida Caminhar, caminhar com a minha cabeça erguida Colocar os pés no chão Parei, não pense que encontrei outra saída Tô cansado Tô cansado de apanhar do seu amor E sofrer na sua mão Tem pessoas que me dizem Que eu não fico uma semana sem você Que eu vou quebrar a cara outra vez Tentando te esquecer Mas na terra do meu coração cansado Já não brota uma flor Você pode se entregar pra quem quiser Eu aprendo a gostar de outra mulher Não vou mais pagar o preço desse amor Parei, de amar você Parei, eu vou te esquecer Parei, de viver acorrentado em você E não sentir essa paixão Parei, de amar você Parei, eu vou te esquecer Parei, nem que eu tenha Que matar meu sentimento E trocar meu coração Música 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 Cada verso da canção Que escrevi com emoção Música Lágrimas de sentimento Sempre durmo no relento Sou um menino de rua Olhando pra lua Mas vazio por dentro Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Eu peço a Deus pra me ajudar Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Música Cada verso da canção Que escreve com emoção Que escreve com emoção Lágrimas de sentimento Sempre durmo no relento Sempre durmo no relento Sou menino de rua Olhando pra lua Mais vazio por dentro Mais vazio por dentro Mais vazio por dentro Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra liga Eu peço a Deus pra liga Quero paz, sigo em frente Eu peço a Deus pra me ajudar Sou carente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Sou carente, sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Quero paz, sigo em frente Gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares aonde eu vou Mostra que eu sei fazer amor Carinho e outras coisas Eu estou livre, estou sozinho Sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Oh gata, gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares aonde eu vou Mostra que seja só como amigo Mostra que eu sei fazer amor Carinho e outras coisas a mais Eu estou livre, estou sozinho Sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Isso só me satisfaz Oh gata, gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Oh gata, gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Zezinho Barros É só sucesso Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio A cerveja esquentou A festa acabou E os casais foram embora A orquestra parou Não sei pra onde vou O que faço agora O que ela me fez Pela segunda vez Não dá pra perdoar Ela não sente amor Vou dizer que acabou Vou dizer que acabou Quando a encontrar Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo Ela marcou comigo E até agora não veio Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo Ela marcou comigo E até agora não veio A cerveja esquentou, a festa acabou e os casais foram embora A orquestra parou, não sei pra onde vou, o que faço agora? O que ela me fez, pela segunda vez, não dá pra perdoar Ela não sente amor, vou dizer que acabou, quando a encontrar Ela não sente amor, vou dizer que acabou, quando a encontrar Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, e até agora não veio Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, e até agora não veio Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, e até agora não veio Tão distante às vezes reclamo, porque foi tão ingrato o destino Separar-me de quem tanto amo, e porque não sou mais um menino E aqui tão distante procuro, realizar sonhos que um dia sonhei Mas os sonhos ficaram no escuro, na noite passada, que já despertei Mas os sonhos ficaram no escuro, na noite passada, que já despertei Minha mãe, heroína e rainha, eu cresci, mas não pude esquecer Minha infância e a nossa casinha, e os conselhos que ouvi de você E a tantas lembranças me prendo, e até me arrependo Porque fui crescer Lembro o dia em que saí de casa, e o pranto molhou o seu rosto Disse adeus a senhora e a papai, que também teve tanto desgosto E saí tão repleto de sonho, que estão longe da realidade Trouxe tanta esperança comigo, que esqueci minha felicidade Trouxe tanta esperança comigo, que esqueci minha felicidade Minha mãe, heroína e rainha, eu cresci, mas não pude esquecer Minha infância e a nossa casinha, e os conselhos que ouvi de você E a tantas lembranças me prendo, e até me arrependo Porque fui crescer Minha mãe, heroína e rainha, eu cresci, mas não pude esquecer Minha infância e a nossa casinha, e os conselhos que ouvi de você E a tantas lembranças me prendo, e até me arrependo Porque fui crescer Minha mãe, heroína e rainha, eu cresci, mas não pude esquecer Minha mãe, heroína e rainha, eu cresci, mas não pude esquecer Coração de pedra Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, ela não sabe o que quer Tem amor e tem carinho, me deixou na solidão Guardo na minha lembrança, o calor dessa paixão Hoje vive pelas ruas, sem amor e sem razão Com seu coração de pedra, ela vai de mão em mão Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, é o coração de pedra Mas mulher igual a esta, não existe outro igual Tem maldade no sorriso, falsidade no olhar Eita mulher sem juízo, nunca soube o que é amar Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Zé 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 Zinho Barros, é só sucesso Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão vermelho Pode tirar o seu time de campo Você perdeu no jogo do amor Pode ir embora e me deixe em paz Não volte mais, peço por favor Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho O seu ciúmes é uma doença Não tem remédio nem solução Eu te deixo se você não deu bola Agora é tarde pra pedir perdão Eu te deixo se você não deu bola Agora é tarde pra pedir perdão Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo A vida não é só de rosa Existem momentos de ilusão Que a gente só encontra espinho Nada de carinho Só decepção Eu mesmo já sofri demais Eu mesmo já sofri demais Chega de tanta desilusão O que passou vou deixar para trás E vou começar uma vida de cidadão O mundo é um livro aberto Para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor Que ensina sem precisar ler O mundo é um livro aberto O mundo é um livro aberto A vida não é só de rosa A vida não é só de rosa Existem momentos de ilusão Que a gente só encontra espinho Nada de carinho Nada de carinho Só decepção Eu mesmo já sofri demais Chega de tanta desilusão O que passou vou deixar para trás E vou começar uma vida de cidadão O mundo é um livro aberto O mundo é um livro aberto Para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor Quem ensina sem precisar ler O mundo é um livro aberto Para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor Que ensina sem precisar ler Vezinho Barros é só sucesso Você me acordou de madrugada Quem estava apaixonada Querendo fazer amor E foi no ponto alto do desejo Entre abraços e beijos Que a minha vida mudou Pensei foi uma transa e nada mais E logo comecei a entender Que quando eu acordei no outro dia Muito mais eu te queria Porque não foi só prazer E assim logo virei seu dependente Depois que explodiu meu coração E pelo seu amor fiquei carente Quero te amar pra sempre Você é show de paixão Como eu amei você Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Pra te esquecer Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Não ama você Pensei foi uma transa e nada mais E logo comecei a entender Que quando eu acordei Que quando eu acordei no outro dia Muito mais eu te queria Porque não foi só prazer E assim logo virei seu dependente Depois que explodiu meu coração E pelo seu amor fiquei carente Quero te amar pra sempre Você é show de paixão Como eu amei você Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Pra te esquecer Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Não ama você Como eu amei você Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Pra te esquecer Foi bomba no peito Que não tem mais jeito Não ama você Estou no sufoco Estou quase louco De tanto pensar Por uma pessoa Distante de mim Por quem fui me apaixonar Esqueço de tudo Esqueço meu mundo Só penso em poder te amar Mas pra ela eu não existo Só tenho o direito de sonhar Mas pra ela eu não existo Só tenho o direito de sonhar Ai, quem sou eu? Um pobre coitado Sonhando acordado Querendo o seu beijo ganha Ai, quem sou eu? Um grão de areia Em frente a sereia Na beira Na beira Estou Estou no sufoco Estou quase louco 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 Só tenho o direito de sonhar Mas pra ela eu não existo Só tenho o direito de sonhar Ai, quem sou eu? Um pobre coitado sonhando acordado Querendo o seu beijo ganhar Ai, quem sou eu? Um grão de areia em frente a sereia Na beira do mar Ai, quem sou eu? Um pobre coitado sonhando acordado Querendo o seu beijo ganhar Ai, quem sou eu? Um grão de areia em frente a sereia Na beira do mar Zezinho Barros É só sucesso Você tem um sorriso, lindo amor Eu quero te amar Você tem um sorriso, lindo amor Deixa, deixa, deixa eu te abraçar Você tem um sorriso, lindo amor Eu quero te amar Você tem um sorriso, lindo amor Deixa, deixa, deixa eu te abraçar Seus olhos azul cor do mar Brilham como o luar Lá no paraíso Eu quero te amar loucamente Eu quero sentir o seu calor Vem meu amor Vem meu amor Vem me amar Contigo eu quero casar Vem meu amor Vem me amar Contigo eu quero casar Você tem um sorriso, lindo amor Eu quero te amar Você tem um sorriso, lindo amor Deixa, deixa, deixa eu te abraçar Você tem um sorriso, lindo amor Você tem um sorriso, lindo amor Eu quero te amar Você tem um sorriso, lindo amor Deixa, deixa, deixa eu te abraçar Seus olhos azul cor do mar Brilham como o luar Lá no paraíso Eu quero te amar loucamente Eu quero sentir o seu calor Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem me amar Contigo eu quero casar Vem meu amor Vem me amar Contigo eu quero casar Você tem um sorriso, lindo amor Deixa, 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 deixa eu te abraçar Eu quero te amar Você tem um sorriso, lindo amor Deixa, deixa, deixa eu te abraçar Zé, Zé, Zézinho Barros É só Sucesso Sucesso Me dá um sorriso, lindo amor Me dá uma vontade de gritar Seu nome 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 Telefone pra ligar, pra onde, pra onde? Me vejo em todo lugar, isso é ilusão, coisas do coração, fantasia Eu vivo a imaginar, vivo a sofrer, sonho com você, a cada dia Me dá uma vontade de gritar, seu nome, seu nome Pega o telefone pra ligar, pra onde, pra onde? Me dá uma vontade de gritar, seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar, pra onde, pra onde? Me dá uma vontade de gritar, seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Pega o telefone pra ligar, seu nome 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 A CIDADE NO BRASIL